No nosso quadro de entrevistas de hoje nós vamos falar sobre os juizados especiais. Quem vai conversar com a gente é a juíza de segundo grau Janice Ubialli, que é subcoordenadora dos juizados especiais. Doutora Janice, seja muito bem-vinda ao Justiça Legal. Qual a característica principal do sistema de juizados especiais em Santa Catarina e no que ele se diferencia daquele adotado em outros estados? Os juizados especiais foram criados pela lei federal, a lei 9099, isso no ano de 1995, uma experiência exitosa dos juizados de pequenas causas. A partir da criação dos juizados especiais, há um novo marco na justiça brasileira, uma justiça mais cidadã, como era chamada antigamente, uma justiça mais célebre, mais rápida. E o Tribunal de Santa Catarina rapidamente compreendeu a filosofia dessa nova justiça e procurou criar aqui no nosso estado, casta dania, casta dania fora municipal, passe, posto de atendimento extra-processual, tudo isso visando a largar a porta de entrada desses conflitos até então reprimidos e que passaria a partir daquele momento ter uma solução mais rápida. Isso não diferencia em muito de alguns estados que criaram programas muito próximos desse, que foram, que a gente pode copiar, outros foram copiados de Santa Catarina, mas tudo visando essa justiça mais moderna, a justiça mais dialogada com as partes. Certo. A dotação orçamentária para o setor, ela é adequada? O CNJ, há algum tempo atrás, formou um grupo de trabalho para ter uma radiografia dos justiçares especiais no país. Constatou-se à época que alguns tribunais não estavam dispensando o merecimento, tratamento merecido à estrutura dos justiçares especiais. Em face disso, editou o provimento 7, posteriormente transformado no provimento 22, e lá determinou que os tribunais passassem a ter verba própria para o sistema dos justiçares especiais, dada a relevância desse sistema. Aqui em Santa Catarina, graças ao nosso atual presidente, que tem os olhos voltados para o juizado, tem sensibilidade no sentido de reconhecer a necessidade de esturação adequada desse sistema, determinou verba para os justiçares especiais. São verbas que ainda precisam ser repensadas, ainda precisam de alguns ajustes, mas, enfim, está cumprida a determinação do CNJ, o que alguns tribunais não estão fazendo. Certo. O principal investimento nessa área seria o recrutamento e capacitação de juízes leigos e voluntários para atuar no sistema de juizados especiais ou não? Eu não tenho dúvida que o investimento passa, sim, pela capacitação dos justiçares leigos, e também dos conciliadores. Mas passa, sobretudo, também pela capacitação dos colegas que passam a integrar no sistema dos justiçares especiais. Porque o juizado especial é uma justiça diferenciada da justiça comum. O juiz que vem trabalhar no sistema, que passa a integrar o sistema dos justiçares especiais, ele tem que estar consciente que ele vai ter que trabalhar com princípios ou critérios, como chamam alguns autores, da simplicidade, da oralidade, da informalidade, da celeridade, da economia processual. Ele tem que ser um gestor. E essa gestão tem que ser democrática. Essa gestão tem que ser compartilhada com os juízes leigos e conciliadores. Com os juízes leigos e conciliadores bem capacitados, é verdade. Aqui em Santa Catarina, também graças à atual presidência do Tribunal de Justiça, o desembargador Nelson Chefe Martins, foi aprovado pelo conselho gestor e também com a participação efetiva do nosso coordenador, o desembargador Jair Ramos, foi aprovada a contratação de juízes leigos. Esse projeto está hoje em tramitação na Assembleia. Os juízes leigos de Santa Catarina serão remunerados e, posteriormente, serão, com certeza, capacitados. Que vem com todo o diferencial. Que vem com todo o diferencial. Eu não tenho dúvida alguma, eu costumo dizer que o juiz leigo é o braço direito e o conciliador e o barraço esquerdo do juiz que atua no estado especial. O juiz do estado especial é gestor e tem que trabalhar com esses dois auxiliares da justiça. Doutora Janice, o que Santa Catarina tem a oferecer e, ao mesmo tempo, aprender com outras experiências na área dos juizados especiais? Santa Catarina sempre foi e é uma justiça de vanguarda. Uma justiça muito aberta para as novidades. Uma justiça que procura acompanhar a sociedade. Procura acompanhar o tempo da sociedade. Em face disso, os juízes que atuam nos juizados especiais com toda a sua criatividade criaram projetos belíssimos. Sempre visando uma rápida prestação judicial. Sempre visando uma solução rápida para o judicionado. Esses projetos são projetos que foram copiados, inclusive, por alguns estados. Mas outros estados também têm projetos belíssimos que podem e devem ser copiados por Santa Catarina. Porque o que importa lá na ponta é que o judiciário preste um serviço rápido e eficaz para o judicionado. Importante essa troca de experiência para os juízes? Essa troca de experiência é importantíssima, porque o juiz passa a ter uma outra visão. Às vezes você vem muito acanhado daquela maneira tradicional da justiça comum. E quando você passa a integrar o sistema e conversar com colegas que já atuam há bastante tempo nos juizados especiais, você tem uma outra direção de como conduzir essa justiça. Porque isso você não aprende no banco escolar. Nos juizados especiais você não aprendeu na faculdade. Você vai aprender no dia a dia, vivenciando, com contato com as pessoas, com contato com a comunidade. E vai vendo o quanto é importante prestar essa justiça rápida e eficaz. O Fonage é uma boa referência quando falamos em trocas de experiência? Sim, o Fonage é uma boa referência, porque é exatamente no Fonage em que os juízes do país se reúnem para compartilhar essas experiências. É ali que nós decidimos as questões atuais, ali que nós refletimos sobre posições que vêm sendo tomadas nos estados sobre determinado assunto, é ali que nós discutimos sobre os denunciados, sobre a alteração do denunciado, sobre a criação do denunciado, exatamente neste fórum. Essas trocas de experiência em Santa Catarina, podemos dizer que é referência no Brasil? Santa Catarina é referência, sim, mas eu digo que há muito a fazer ainda. Importante dizer isso para a gente continuar na luta. Sim, em Santa Catarina nós temos que continuar nessa luta e eu conto com a participação dos juízes que atualmente atuam nos termos juízes especiais, porque tenho certeza da capacidade de cada um dos colegas e tenho certeza que a Santa Catarina ainda ficará dentre os melhores juizados do Brasil. Certo. Doutora Janice, se o futuro do judiciário, na sua opinião, passa pelo fortalecimento dos juizados, qual o papel deles nesse contexto? Eu não tenho dúvida alguma de que o fortalecimento do judiciário passa pelos sistemas de juízes especiais. O juizado especial foi o embrião de tudo. Hoje, se nós temos alteração no CPC, se nós temos a resolução 125, tudo isso foi espelado nos juizados especiais. Foi o ex dos juizados especiais que motivou essas alterações. Foi o juizado especial que abriu essa porta, que abriu a mentalidade de muitos juízes. Foi o juizado especial que ensinou ao magistrado que uma justiça plena não é ditar o direito, mas solucionar um conflito. E melhor ainda se esse conflito é ditado pelas partes. Então, tudo isso nasceu dos juizados especiais. Tanto que a pesquisa feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros, essa pesquisa é um pouco antiga, a instituição mais confiável é os juizados especiais. A terceira instituição mais confiável do país é os termos de juizados especiais. A justiça comum ficou em quarto lugar, se não falha a memória, e os juizados especiais ficaram em sexto lugar. Então, eu não tenho dúvida alguma que o fortalecimento da justiça brasileira passa, sim, pelo fortalecimento dos juizados especiais. Tá certo, uma grande referência. Doutora Janice, muito obrigada pela sua presença aqui no Justiça Legal e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a participação e todos os colegas que atuam no sistema dos juizados especiais que nunca esqueçam dos princípios dos juizados especiais, nunca esqueçam que nós estamos trabalhando com a justiça, não aquela de ditar o direito, mas sim de solucionar o conflito, que é isso que o juizado precisa. Tá certo, fica a dica. O Justiça Legal vai para um breve intervalo e a gente volta já. Tchau.